Olá, vamos às principais notícias da tarde desta quarta-feira. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região rejeitou o pedido de soltura do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Vacari está preso em Curitiba desde 2015. Ele foi condenado a 15 anos e 4 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. O Brasil abriu 35 mil vagas de emprego com carteira assinada em julho. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. Esse foi o quarto mês seguido em que o país criou vagas formais e é a primeira vez desde 2014 que as contratações superaram as demissões no mês de julho. Desde o começo do ano foram criadas ao todo 103 mil empregos. Ainda na economia, o presidente Michel Temer sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2018. Um dos pontos do texto é o aumento do salário mínimo de R$ 937 para R$ 979 no ano que vem. A LDO, que define as metas para o ano seguinte, também projeta um crescimento da economia brasileira de 2,5%. Essas e outras notícias você acompanha em veja.com.